991 11 14 43, pega o seu celular, pega o seu celular e manda mensagem pra mim Alô Débora, ô Débora, tá assistindo o Balanço Geral aí com a sua avó, a Elisete, um beijo pra você viu Débora Corneli tá assistindo o Balanço Geral, essa bênção de Deus, 10 anos de idade, assistindo o Balanço Geral Eu amo você Débora, um abraço viu, Deus abençoe, obrigado pela sua audiência, Deus abençoe a sua avó, minha mãe Elisete Deus abençoe sua mãe, seus tios, seu avô, Gaúcho, vou aí te conhecer hein Gaúcho Deus abençoe você, 991 11 14 43, manda sua mensagem no WhatsApp de onde que você é, qual cidade, qual bairro Que eu vou ler aqui no telão, boa tarde Saulo, gostei muito da sua indignação com a matéria dos animais A Bíblia está se cumprindo, esse mundo já no maligno, assinado Júnior Quem é que não fica indignado né Júnior? Quem é que não fica indignado com essa nojeira? Tem ser humano que tá passando os limites, ser humano tá ficando é louco, tá ficando é maluco Obrigado Júnior, obrigado pela sua mensagem, obrigado pelo carinho da sua audiência Próxima mensagem Boa tarde Saulo, queria te parabenizar pelo excelente jornal na hora do almoço, vocês são nota mil É a Graziele do Vila Isa, olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mulheres abençoadas aqui na foto Quem é a Graziele ali será hein? Quem é? Graziele do Vila Isa Ô Graziele, obrigado pela mensagem viu, Deus abençoe vocês e todas as suas colegas de trabalho aí que aparecem com você na fotografia Obrigado pela audiência aqui no Balanço Geral, Deus abençoe essas mulheres Próxima mensagem Boa tarde Saulo, estamos ligadinhos no melhor jornal na hora do almoço aqui em Patinga no bairro Betânia O Balanço Geral, Gisele de fundo aí ó, Balanço Geral, abraços pra você e toda a sua produção que é nota mil Manda abraços pra nós aqui, Nildo, Davi e Reginalva Obrigado, seu Nildo, obrigado pela mensagem do bairro Betânia aí em Patinga no Vale do Aço Um abraço pro seu Nildo, um abraço pro Davi e pra Reginalva que estão assistindo o Balanço Geral Olha ele, ó, cruzeirense aí, gente boa, Deus abençoe, obrigado pela mensagem, obrigado, Deus abençoe, esse é o Davi Outra mensagem? Valber, Valber Olha, não, peraí, agora eu vou fazer isso aqui ó, vou abraçar Ei minha mãe Elisete, Deus abençoe a senhora, um beijo na senhora, um abraço Dona Elisete Santos, boa tarde amigos da TV Leste Estou aqui ligadinha no Balanço Geral, o programa preferido da gente Um abraço, Saulo, a você e toda a sua equipe que fazem um excelente trabalho para todos nós Essa aqui é a dona Elisete, minha mãe do coração E aqui a netinha dela, a Débora que está assistindo o Balanço Geral Junto com o avô dela, o Gaúcho, aí na Vila Isa, que eu tô sabendo Obrigado, obrigado dona Elisete, um abraço pra senhora Um abraço pra Débora, pra Michele, pro Elias, pro Lucas, pro Gaúcho Pra todo mundo aí na pousada, pra todo mundo aí no restaurante Senhora, minha mãe do coração, amo a senhora Um abraço pra dona Margarete também, não posso esquecer Dona Margarete, sua irmã E o Zé Alves, meu amigo do coração, Zé Alves Um beijo no coração de todo mundo aí ó Um beijo no coração de todo mundo aí da pousada E no coração da senhora, dona Elisete Alô Débora, obrigado pela mensagem, um abraço Fiquei muito feliz de saber que vocês estão assistindo, viu Obrigado gente, próxima mensagem Boa tarde Saulo, sou o Leandro de Almenara Mas atualmente estou morando aqui em Governador Valadares Mando um abraço para toda a minha família Leandro de Almenara está morando aqui em Governador Valadares Alô Leandro, obrigado, viu Um abraço pra sua cidade também, Almenara Conheço lá, Almenara, já fui lá algumas vezes fazer reportagens Seja bem-vindo a Governador Valadares Está gostando, Leandro, de Governador Valadares Valadares é a princesinha do Vale Almenara, a princesinha do Jequitinhonha Obrigado, Leandro, pela sua mensagem Deus abençoe, querido Outra mensagem Olá Saulo, mando um feliz aniversário para o Leonardo Gabriel Do bairro Granduquesa, a pedido da Sandra Namorada dele Alô Sandrinha, um abraço pra você Um abraço pro seu namorado Leonardo Gabriel Do bairro Granduquesa Aqui em Governador Valadares Um abraço pra vocês dois Obrigado pela audiência Muito obrigado pela audiência Próxima mensagem Boa tarde, meu amigão Suas informações são chaves E suas explicações são íntegras Você viu, miguinho? Você viu o elogio? Obrigado, Jarbas Você é fera Ligados no canal Forte abraço, Saulo Jarbas Antônio Obrigado, querido Obrigado pela sua mensagem Obrigado pelo seu elogio Deus te abençoe Viu? Deus te abençoe Seu Jarbas Essa foi a última mensagem Vamos lá